Meus lindos olhos, ao pequeno Deus, oi, sangue-me, tão belos, E quem te esvintou, com tal condão, jamais lhe sonhou, criar tanta imensidão. Meioiro celeste, filhos de uma chama agreste, Mastros que alto o céu reveste, em unha de uma história escrita. Meus lindos olhos, de lua cheia, um esquecido fogo, a brilhar para a rua inteira. E quem não conhece o teu triste fado, não desvende em teu riso, o chorar tão magoado. Ver dois pedidos, de murmúrio desolado, quando o rei morava um lado, o mais cruel não pode ser. E este fado que aqui canto, inspirou-se só em ti. Te renasces e renasces, sempre que algo morre em ti. Quem me dera poderá poder cantar. Agora os dias estão sem fim, quando pedes só para mim, por favor, sou mais um fado. E este fado que aqui canto, inspirou-se só em ti. Tu renasces e renasces e renasces, sempre que algo morre em ti. Quem me dera poderá poder cantar. Agora os dias estão sem fim. Vendo só para mim, por favor, sou mais um fado. Vendo só para mim.